Hoje eu fui pra academia Sim, eu tô ferrado Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel e bem-vindo a esse vídeo aqui Cansado e moído Pelo amor de Deus, eu fui na academia pela primeira vez, né? Fazer... Ai, calma aí Eu fui treinar, então, cara, nossa, que pesado que foi, mas foi muito bom, cara Primeiro dia da academia já, que eu falei que ia começar a fazer E eu tô seguindo, eu vou levar pra frente Agora eu vou tomar um banho e já volto com vocês, já Mas eu acho que a gente pode ficar feliz, né? Achei meu boné Então, vocês não estão entendendo nada, mas é que eu achei meu boné e eu tinha perdido Tava procurando ele, assim, em todo canto, cara Pensei que tinha deixado até na academia lá Meu Deus E pra ajudar o canal, e se inscreve e compartilha pra algum amigo seu que gosta desse tipo de vlog E é isso aí, vamos pra... vamos pra onde? Não sei Nem sei o que eu vou fazer hoje Tô esquecendo de uma coisa, né? O que que é mesmo? Fala, galera, beleza? Aqui quem fala o vídeo... e bem-vindos a esse vídeo aqui Eu quase esqueci Deixa o like aí, ajuda, compartilha E tudo que ajuda, você faz Valeu! Eu filmei aqueles dias lá, uma fábrica, aquela fábrica abandonada E eu tô muito afim de ver como é lá Eu quero entrar, eu vou entrar hoje E eu tenho tudo que eu preciso Eu tenho aqui o meu subo de caixinha Meu chinelo E eu tenho a minha bicicleta pra usar também Mas é eu que vou usar agora Tanto é melhor levar um cachorro comigo, né? E só que eu não tenho cadeira E ele é muito bravo Porque imagina se esse aqui morde alguém Caramba, mano Antes de ir pra lá Eu não sei se vai dar pra ir pra fábrica Porque tá parecendo que vai chover, hein? Eu tô meio assim, né? Porque com chuva não rola, cara Tá tudo cheio de barro Então, galera Eu ia lá na fábrica Mas parece que o tempo virou, cara Tá fechando E saíram de casa, eu não posso ir agora? Se não, eu ia agora rapidão Olha aí Coisa, meu Bom, ainda talvez dê Mas eu tenho que ver se vão chegar, né? Pra eu poder sair de casa Porque enquanto eles não chegam Eu não posso sair Filma um barulhão aqui, mano Que susto, velho Já até peguei a câmera E eu comecei a filmar do lado errado ainda Pra ajudar Mentira, eu sou bem macho Mentira, eu sou bem macho E eu vim com a minha namorada aqui Acompanhar ela até aqui Depois ela vai pegar o ônibus Eu vou ficar com ela até ela subir no ônibus Olha lá, tô limpando Deixa eu filmar pra cá, né? Se não, eu vou filmar, cara Os outros não vão gostar Não é mesmo? O que deve ser bom de morar É aquele prédio ali, mano Aquele ali, ó O lugar bonito, cara Na moral, mano Não é por nada, não Mas lá sim é bonito, velho Você passa lá na frente assim Você acha uma da hora, cara Porque é muito bem feito, sabe? A estrutura dele E ele é enorme Ele é tipo aqueles prédios maiores, sabe? Os caras deitaram um armário ali E uma mesa do nada Qual o sentido disso? Ter uma mesa na mão dele e uma E o mais estranho de tudo É que, tipo, eles iam deixar ali Na esquina da viela, cara Eles deitaram ali E, tipo, cagou e caguei pra isso Que vai entender, né? Cada tipo de pessoa que aparece Então tchau, né? Uai, sou E o outro humilde da mesa, hein? Outro dia já Cara, eu fui ali comprar remédio Pro meu pai ali, mano Tá mó frio Mó vontade de mijar, velho Tá maluco Pior combinação Longe de casa pra caramba, mano Será que eu corro? Acho que eu vou passar vergonha Se eu correr Melhor correr, não Um pouquinho mais rápido aqui Porque eles já sabem, né? Mas, caramba, mano Quando você tá com vontade Daquela mijada lá Você vira até o... O Buda, mano Você tem que chegar em casa, não pode? Tem que correr Não sei se eu vou pra lá correndo Ou andando mesmo O risco é grande, né? Consegui! Então, galera, eu não consegui ir lá na fábrica lá Que eu falei no começo do vídeo Porque o seguinte Pra ir lá Ô meu Deus Você olha isso Pra ir lá, cara Tem que ir quando eles estão abertos E eles não estão abrindo Eu tô achando que eles não alugaram mais ali Porque ali tem um campo de futebol No caso Pelo que eu descobri, né? Tem um campo de futebol E do lado é a fábrica E o campo pode usar Mas eles só estão abrindo agora Pra os treinadores Que alugam lá Pra dar aula de futebol, né? Então eu não pude ir lá filmar Até agora Mas eu vou conseguir filmar ainda Então Pra não deixar vocês sem conteúdo Eu vou contar um pouquinho Da academia lá Que eu tô fazendo agora Que eu comecei a fazer academia E tipo Eu tô começando a gostar, cara É engraçado É meu segundo dia Eu já tô quebrado Mas então Cara Eu gostei bastante, cara Os malucos lá É bem tranquilos Eles são bem educados Eles acompanham bem, sabe? Eles não te forçam Igual algumas pessoas Tipo Sempre falam, né? Que se você não se forçar Se eu não fizer Daquele jeito forçado Lá você Você é frango Os negócios assim Doidos assim Tipo Ele foi bem tranquilo Ele falou Beleza Você tá começando agora Então é assim mesmo E De ontem pra hoje Já melhorou Já começou a pegar Um pouco mais pesado E isso é bom Que, né? Resultado, né? Mas então Eu vou ver se eu consigo Filmar mais coisas De lá uma hora ou outra Vou ver se eles deixam Um, né? Também E é isso Eu tô fazendo academia E tá indo bem Um pouquinho quebrado Não tô mal Segurando a câmera Mas é isso Se você gostou do vídeo Deixa o like Se gostou mais ainda Compartilha Se inscreve no canal Pra ajudar Que ajuda pra caramba E falou Tchau 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 Tchau